Galera, inscreva-se no canal e ative a notificação. Se caso estiver pelo celular, inscreva-se no canal e ative o sininho. E aí seus mitos, tudo bem com vocês? Até que enfim saiu o vídeo da seleção da galera. Pessoal, já chega deixando um like nesse vídeo. Aqui embaixo está escrito em vermelhinho, inscrever-se. Clica aí e se inscreva no meu canal para dar aquela moral. O time da seleção da galera na última rodada fez 88 pontos. Uma pontuação muito bacana. Esse vídeo saiu meio em cima da hora, né pessoal? Porque eu estou meio sem tempo. Então vamos já aqui escalar a seleção da galera. Lembrando aqui que a quantidade de cartoletas. O time tem 169 cartoletas, fez 86 pontos na última rodada. Quem acompanha o vídeo da seleção da galera dá para mitar sempre. Porque a média da seleção da galera é uma média muito alta. Pessoal, eu vou postar o time da seleção da galera no meu Instagram. O link do meu Instagram está na descrição do vídeo. Aqui eu posto o time barato, eu postei o time da live. Eu vou ver se eu posto o time do Cartube aqui também. Lembrando a vocês que a live do Cartube já aconteceu. E se der tempo ainda, depois eu vou fazer uma outra live. Escalando alguns jogadores baratinhos para vocês. Vou postar o meu time principal no meu Instagram também. O link está na descrição. Vou postar a seleção da galera também na página do nosso Cartolo. O link está na descrição. Então passe lá para vocês verem o meu time principal. Porque acho que não vai dar tempo de eu fazer outro vídeo. Pessoal, a votação da enquete, a votação da seleção da galera é feita no grupo do nosso Cartolo. O link está na descrição. Lá eu posto uma enquete para vocês e vocês votam em quem vocês querem para a seleção da galera. Então vamos aqui escalar um técnico para a seleção da galera. Pessoal, se inscreva no meu canal galera. Dá uma moral aí para eu chegar a 50 mil inscritos. E ver se ainda esse ano eu consigo chegar a 100 mil inscritos pessoal. E ganhar a plaquinha do YouTube. Aí embaixo do vídeo está escrito em um botãozinho vermelhinho inscrever-se. Clica aí e se inscreva no meu canal galera. É muito rápido. Porque na mesma vontade que eu faço esses vídeos para vocês. Eu queria que vocês se inscrevessem no meu canal. Beleza? Só clicar aqui que se inscreveu. Então é assim. Então vamos escalar aqui a seleção da galera. O Rogério Senna ganhou com 98 votos para a seleção da galera. Eu fiz em cima da hora. Então deu poucos votos. Vamos lá. Então o Rogério Senna aqui já ganhou para o técnico para escalar. Para comandar o nosso time. Deixa eu escalar aqui o Rogério Senna. E realmente eu acho que o Rogério Senna é uma melhor opção. Que o Roger Machado do Atlético Mineiro. Que eu estou achando que o Atlético vai afrouxar nessa rodada aqui. Não vai arrumar muita coisa não. Mas beleza. Vamos votar aqui em 3 atacantes para a seleção da galera. Os 3 votados foram Lucas, Prato, Lucas e Robinho. Que já era de se esperar. Vamos lá. Lucas Prato. Lucas Prato. Deixa eu ver aqui. O Luca da Ponte. Que eu acho que vai brocar contra o Atlético Goianiense. Deixa eu ver aqui. Cadê? Lucas Prato, né? Que eu acho que vai brocar também. Com certeza. E agora o Mr. Robinho. Cadê o Robinho? Robinho aqui escalado para o nosso time com sucesso. Cadê? Deixa eu ver aqui o próximo. Vote em 3 meias para a seleção da galera. Valdívia, do Atlético Mineiro, Everton, do Flamengo e Gêndo Vasco. Lembrando a vocês, pessoal, que se caso um jogador desses 3 não jogar. Quer ver? Tá esses 3 aqui, né? Pra escalar. Se algum desses 3 aqui não jogar, o que acontece? Vamos supor. O Valdívia não vai jogar mais. Quem vai entrar então no lugar dele é o Juscelê, beleza? Então se caso algum não jogar, acontece isso. Então os votados foram Valdívia, Everton e Gêndo Vasco. Lembrando que o Gêndo é uma ótima opção, né? Zé Rafael é uma ótima opção aí para vocês também, ó. Vamos lá escalar. Cadê o Everton? Sai mosquito. Tão mosquito aqui me rodeando, rapaz. Cadê o camarada? O Fio de Deus. Calma aí, velho. Deixa eu achar o camarada aqui. Valdívia, Everton, Gêndo Vasco. Eu sou bem esperto também, né? É só colocar por aqui. Hum, esperteza. Tem cara mais esperto que eu não, velho. Você é louco. Vamos lá. Agora vote em dois laterais para a seleção da galera. Fábio Santos e Júnior Tavares. Vamos lá. Fábio Santos e Júnior Tavares. Vamos pesquisar. Fábio Santos. Fábio Santos e Júnior. E aí, não, bô. Vamos lá. Júnior Tavares. Rapaz, no nome dos caras tem assento. Não dá para pesquisar. Não entendo, não. Não entendo nada a ver isso, não. Mas beleza. Nino Paraíba quase ganhou também. Pode ser uma boa o Nino Paraíba. Vamos lá. Agora é o zagueiro. Cadê? Vote em dois zagueiros para a seleção da galera. Felipe Santana do Atlético Mineiro e Maicon do São Paulo. Felipe Santana do Atlético Mineiro. E Maicon do São Paulo. Maicon do São Paulo. Beleza. Fechou a nossa defesa. Vote em um goleiro para a seleção da galera. Renan Ribeiro do São Paulo. Ótimo goleiro. Está desvalorizado. Com certeza vai ganhar. Garantir algumas cartoletas aí para a galera. Deixa eu ver. Renan Ribeiro. Então, confirmação. Confirmar. Escalação. O time ficou em 131 cartoletas. Ficou baratinho. Dá para bastante pessoas montar igual. Lembrando que a seleção da galera sempre imita, né? Aí o pessoal fala assim. Nossa, mas tem três defensores do São Paulo. Cara, tira aí. Eu não tiro, velho. Isso aqui é o que o pessoal votou. Se o pessoal votar no time inteiro do Atlético, vai o time inteiro do Atlético. Então, essa que é a seleção da galera, pessoal. O time ficou assim. Renan Ribeiro do São Paulo. Na lateral, Fábio Santos e Júnior Tavares. Na zaga, Felipe Santana e Maicon. No meia, Valdívia, Everton e Jean. No ataque, Luca, Lucas Prato e Robinho. Técnico, Rogério Sênior do São Paulo. O time ficou em 131 cartoletas. Pessoal, se inscreva no meu canal, galera. Aí embaixo está escrito em vermelhinho, inscrever-se. Clica aí e se inscreva no meu canal para dar aquela ajuda. Vou postar a seleção da galera aqui na página. Então, curta a página que é muito importante. Vou postar aqui e vou postar no meu Instagram também. Lembrando que eu fiz algumas alterações no meu time. E vou postar aqui no meu Instagram e aqui na página para vocês também. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, dê uma olhada com carinho nesse time que dá para tirar bastante dúvidas. Então, é isso aí, pessoal. Falou, valeu, é nóis e até a próxima. Tchau, tchau.